olá galera de solidão nesse momento estou aqui na cidade de solidão localizado aqui no sertão do pajéu pernambuco pra você que já escrito no meu canal repórter carnaíba repórter carnaíba e van vaqueiro aquele abraço pra você que não é inscrito se inscreve no meu canal pra você que me segue no instagram van vaqueiro 2020 aquele abraço pra você que não me segue no instagram van vaqueiro 2020 me segue aí galera nesse momento aqui na cidade de solidão solidão é uma cidade que fica no meio da serra do outro lado é serra em cima também é serra e solidão fica no meio nesse momento estou aqui na gruta de solidão com essa paisagem maravilhosa né mata de tudo quanto é lado então um abraço pra todos vocês de solidão compartilha aí galera cuidado do soldão lá embaixo e aqui em cima a escadaria dá acesso ao cristo lugar muito bonito lugar abençoado é isso aí galera valeu compartilha aí